As borboletas estão voando A dança louca das borboletas Quem vai voar não quer dançar Só quer voar a rua Quem vai voar não quer dançar Só quer voar a rua Admito quem me fale assim Eu sou do seu décimo sexto, pai Sou primogênito do teu avô Medeiro curadeiro Ao confrimento das mulheres que morriam Sobre teu nariz E bebes respeito, pelo menos que medo Ele é o homem da cultura de quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Ela me deu seu amor, eu comei Um dia 16 de maio e viajei Espaço da velha do calado Pra correr, com meu amor até friado Apenas apanhei na beira-mar O táxi presta ação do lar Apenas apanhei na beira-mar O táxi presta ação do lar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar O táxi presta ação do lar Apenas apanhei na beira-mar O táxi presta ação do lar E se tem um amigo feito não de novo lar É porque o de nós ele foi a razão E se o meu amigo vem do lar te procurar É porque o de nós ele foi a razão São os olhos, são as nasas Camelos e a corrada A pedra vem por maquina E no terreiro Na usina eu vi dinheiro Por arma de madrugada E na graveira Comerar meu encabeço Seu atendimento e despesa Você tá na boca É porque o de nós ele foi a razão E fala que vai ficando Só fala quando eu andar É buscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça Do poder tá tirando Na carrapela Do jogo de calizar Nem recorra Nem recorra o vencinho O tempo a minha reta Eu tenho a palavra certa so no cordão as comas as comas a coragem a foia pala e e e a coragem a coragem a coragem Apoio! Apoio!